Oi rapazada, tudo bom com vocês? Ai gente, bom, bom eu não tô. Tô gripado, tô falando que nem um pato Acho que eu peguei um constipado, não pode bater Tô potre de gripe Hoje eu ia trazer um vídeo super legal aqui pra vocês Mas eu não pensei, não, hoje não, hoje não tô conseguindo nem falar direito Vou guardar esse vídeo pra eu todo dia, só vim aqui conversar com vocês mesmo Porque daí eu fico com saudades se eu não falo com vocês E hoje é sexta, né? Geralmente eu não posto vídeo no final de semana que eu passo na frente dos barcos Eu pico assim numa pedra, cai lá dentro, não sei o que acontece, não sai mais Só barco a segunda Eu bêbado Eu tô numa situação de gripe aqui que vocês nem imaginam Tô quente, ai, acho que eu tô com febre E nessas horas tem até diferença do pobre com o rico, né? Porque o rico fica assim com o narizinho vermelho, né? Pobre fica parecendo um mendigo, lembra daquele urso do bica-pau que faz assim na cara e abaixa a bunda e sai pedir? É essa cara que a gente fica Hoje eu tô com esse penteado meu aqui, ó Mas eu acabei de tomar banho e penteei pra trás pra ver pelo menos se dá uma parada nesse cabelo Porque tá feia a coisa Na hora da gripe, o rico usa os lencinhos assim no nariz O pobre dá aquela escarrada Ai meu, quase saiu meu Ele faz assim, ó O rico fica de repouso O pobre fica escadeirado O rico só levanta pra ir no banheiro O pobre tem que levantar pra trabalhar O rico fala assim Atchim, atchim O pobre parece que tá procurando alguma coisa Achei, achei É aquele escândalo Você olha assim pro rico quando tá com gripe, ele fica com cara de abatido O pobre fica com cara de louco O rico vai na farmácia e toma aqueles remédios de três cores assim que aparecem na televisão O pobre vai na farmácia e fala assim Pode aplicar uma besetacil Meu Deus pai, nunca tomei besetacil Mas gente, hoje eu não consegui fazer graça há tanto tempo aqui pra vocês Porque ah, já tá esquentando a coisa aqui Já que tem que tomar outro remédio Então eu vim aqui pra conversar, pra falar outras coisas dos assuntos aleatórios né Aproveitar que tá gripado Pelo menos pra conversar dá Se você já tá inscrito no canal, muito obrigado Você que não tá inscrito ainda, se inscreva fubá E dá uma curtida também que é muito importante E vamos conversar hoje só um pouquinho Sobre os alisamentos fubá, eu vou fazer vários Vocês tão mandando um monte de receita pra mim O óleo de coco tá caro, a hora que tiver dinheiro eu compro Eu acho que não tem dinheiro nem pra comprar aspirina Então esses que tem que comprar as coisas, vamos esperar um pouco Vou fazer primeiro com as coisas que eu tenho aqui em casa Eu tô com o ingrediente pra fazer um alisamento agora Você olha, a semana que vem sai, vocês vão ver Vai ficar chupado no couro assim Não pode fazer isso aqui, mas assim que assorar eu faço o alisamento Ah, e sobre a caixa postal Gente, tá chegando coisa já, já chegou algumas coisas ali Eu já fui no correio dar uma olhada e já trouxe aqui pra casa Dá tempo de você mandar ainda, eu vou fazer um vídeo abrindo os pacotes Eu não tô falando de você mandar presente Não tem que ser presente fubá Pega algum objeto na sua casa aí que você quer que apareça no vídeo Mande pra cá, só não mande conta de água nem conta de luz Que essa já tem bastante Qualquer coisa que tiver na sua casa que você queira mandar Mande pra cá que vai aparecer no vídeo da caixa postal Eu adoro quando vocês mandam comentário pra mim Gente, eu leio todos, eu tô tentando responder todos E a primeira coisa que eu faço no dia é assim Eu pego meu cafezinho, fico bebendo café Escutando a música e respondendo comentários de vocês Eu tô respondendo os mais recentes Então quem tá acompanhando o canal é os que tá sendo respondido Os que tá ficando pra trás, eu tô tentando ainda Mas muito obrigado pelos comentários de vocês Eu tô adorando Lembra do sabonete dovo que eu fiz Gente, que ficou um leite de burra? Ficou bem ralo? Eu não sei o que aconteceu no outro dele, mas é o cremoso Olha isso daqui, ó Vou até fazer coisa pra vocês, ó Ai meu Deus Mas tá, ó Ai, sujou tudo aqui Não é coisa que se diz assim Nossa, parece um pudim de cremoso Mas ficou melhor fubá Eu acho que tem isso pra descansar Sobre as capivaras As capivaras tão impossíveis Aquelas capivaras tomando banho e pulando na água Já são do elenco fixo lá do alisamento Mas um monte de capivara vem entregar currículo aqui Um grupo de quase 20 capivaras Eu já tenho capivara fazendo estágio aqui Pra ver se elas aparecem nos outros vídeos Cês gostam de capivaras? Cês querem que elas apareçam nos outros vídeos também? Comenta aqui embaixo pra mim Vamos ver se você vai contratar mais algumas Mas aí o canal tem que crescer mais um pouco Pra poder contratar mais capivara Gente, falando em crescer A semana passada tava crescendo tanto Tava vindo tanta gente Agora parece que deu uma abaixada assim Tô preocupado Ajuda eu fazer crescer fubá Um parquinho com seus amigos Pega o celular da turma Vai lá e se esquece de ver Manda no whatsapp Manda no facebook Manda em algum lugar Ajuda, ajuda E vou precisar da ajuda de vocês Pra nós crescerem, pra nós ficar grandes E é isso Eu vou parar por aqui Já tá esquentando Já tá dando tanta altura nele pra cada gripe Cês viram que eu tô falando Fanho mesmo Mas com gripe é assim mesmo Olha, eu adoro muitoão vocês Adoro muitoão 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 Do tamanho do céu Não imagino tanto que eu gosto de vocês Desculpa por fazer um vídeo meio desanimado assim Mas com gripe não dá né gente Mas ó Aqui embaixo tem playlist cheio de vídeo bão Cheio de vídeo animado Do lado aqui tem dois vídeos Assista um dos dois Se não tá inscrito ainda Já sabe o que tem que fazer Tem que se inscrever E fubá Sorria, sorria sempre O dia que você não tiver motivo pra sorrir E acha alguma coisa E sorria Mas sorria até sem querer O sorriso atrás do sorriso E eu quero que vocês sorriam sempre Tá bom? Tchau, até o próximo vídeo